Olá, família Pax, bem-vindos, bem-vindas, vocês estão aqui, bem-vindo, você é amigo na internet, em sintonia com a gente. Primeira quarta-feira de cada mês fazemos a celebração, a bem-amada mãe Coim, deusa dos milagres, do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, energia que traz a abertura de um novo ciclo, a mãe Coim era responsável pelo sétimo raio, até passar o seto do poder para o bem-amado Mestre Saint-Germain, que dirige o Governo Cultural do Mundo nos próximos dois mil anos, desde o primeiro de maio de 54, trazendo a era de aquários, Mestre Jesus trouxe a era de peixes, e vivemos um momento de transformação, de alquimia, de transmutação, né? E essa música que vocês ouvem é a música da mãe Coim, e é a música de todos os budistas que celebram o caminho da iluminação. Então, eu entrei aqui, a doutora Fátima que tá aqui, médica, viajou com a gente pra Índia em 2014, ai, que saudades da Índia e do Nepal, porque todos os tempos que a gente visita, tocam essa, até me arrepia, em todos os lugares do mundo, tocam a mesma música, na Tailândia também é o mesmo, você esteve lá agora na Tailândia, em julho, só toca essa. Aqui em Parelheiros, aqui em São Paulo, tem o tempo da bem-amada mãe Coim, toca essa mesma música. música, é, entendeu? Música é universal, né? Essa é a energia. E eu desejo que nesse dia nós possamos alcançar todas as graças e milagres, já que a gente tá vivendo o Hanukkah, que é o Festival das Luzes, pela energia do judaísmo, pela Kabbalah, que vai até o pôr no sol no dia 10 de dezembro. São oito noites principais, o mês inteiro é sagrado, mas as oito noites principais são de 2 a 10, 2 a 9 com o dia 10, é um momento que a humanidade tem uma dispensação crítica de abertura, de clareza, de renovação, de compromisso, de unidade, de milagre e de graça, né? Então, mãe Coim, eu sempre digo, vou repetir de novo, todos os meus milagres pessoais, eu, Carmen, eu consigo quando eu rezo pra bem-amada mãe Coim. Por isso que eu tô aqui hoje e todas as quartas-feiras, primeira quarta de cada mês, às 15 horas, com a nossa querida Esloane Lacerda, fazendo toda a celebração, reverência, gratidão eterna, a bem-amada mãe Coim. Então, vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, 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 agradecer a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terponetários, membros da grande Marde Branca Universão. Oferecemos as irradiações e bênçãos desses momentos, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem-amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar com os amigos em Vosso nome e servir à luz. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos terponetários, membros da grande Marde Branca Universão, que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar a sintonia de um novo ciclo, para que se compre em nós o respeito aos valores humanos, a integridade, a harmonia, o caráter, o amor incondicional e a paz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, bênçãos do novo milênio, os que vão assumir o Brasil em 2019, a translotação do limite da dor, do sofrimento, das guerras, da violência e toda a energia que traz o bálsamo da sustentação, da misericórdia, amor compassivo, milagre e inovação. Visualizemos do centro do universo um tubos azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na ponta de nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem com a humanidade. E vamos abrir nossos corações, como o grande sol rosa, nosso amado Amor, irradiar a Amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais e natureza, aos bem-amados hélios e versos do elemento fogo, virgem pelera do elemento terra, a alice e tor do elemento ar, e a turma lunar do elemento água, para que nessa celebração a vida possamos impulsionar as energias de um novo ciclo a partir da precipitação da harmonia, da vitória e da harmonia crítica através da paz. Vamos irradiar a Amor, a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem um caminho mais consciente, em sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da fadidora conversal, para que se cumprem em nós a vontade divina. Salto, torçem-se a força, a paz, a morrer em nós os vossos pretos da fonte, e vamos encontrar na vossa consciência, para todos os que acham que através da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na força da bem-aventurança possais ser a irradiação que revela a unidade, e ali reencontrareis um balso na misericórdia, para que na nossa sabedoria possais sustentar a consciência e de que o dorou de um novo ciclo através da paz. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sonorado que vos me abençoa, para a partir da vossa consciência possais determinar que este é o momento único da precipitação. Em nome do poder de vossos guias espirituais, salvo torçem-se a força, a paz, a morrer em nós os vossos pretos, o Pai de Deus, o Soco e a na branca em você. Amados filhos, eu lembro a Elvos abençoa através de todos os seres da natureza, para que na chama verde esmeralda a humanidade sustente a energia da altura e do poder do equilíbrio e da maestria na ascensão. A força da paz nos fala, a luz da verdade é o reconhecimento com todos os seres. O processo da transformação, neste momento, traz à tona a luz da própria fé. Que possais estades cada vez mais determinados a servir o vosso silêncio, e ali reencontrareis o bálsamo que reestrutura o vosso caminho na unidade infinita. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde esmeralda, para que todos os seres atinjam as energias massas através da fé. Amor e luz, eu sou o Leroy Amor. Amados filhos, eu com ele vos abençoo através de todos os reinos do grande conselho kármico, para que na força do amor compassivo e do perdão, possais sustentar a luz da transmutação. A chama violenta nos pertence, que possais sempre invocar pelo fogo purificador, para que todos os seres atinjam a energia que revela a manifestação dos milagres, e recebam as graças através das energias que reorientam vossos propósitos na luz. A harmonia é o caminho único da transformação, energia vital que traz a fonte, sintonia que estabelece o vínculo, e radiação do coração que se abre, chama que descortina um novo alvorecer. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta, para que todos os seres enalteçam o compromisso único rumo à vitória, na maestria e na unidade, através da força da vossa própria paz. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poderamento de todos os seres, se ativamos vossas chácaras das mãos, para que possais abençoar e curar, e fortalecer o caminho rumo à vossa própria transmutação. Que possais colocar a vossa mão direita em vossos corações, e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poderamento de todos os seres, reativamos a vossa galaxia matrilha em vossos corações, na presença do Pai, Filho e Espírito Santo em vós. Para que no poder do amor compassivo e da misericórdia, do amor e da paz, da ressurreição e da vida, possais enaltecer o compromisso com o ritmo e com a força da fé. Luz máxima que traz todo o potencial energético de um novo despertar, para que a raça humana, com sabedoria e discernimento, possa atrair as energias da iluminação. Que a força da chama rosa cristal, através da luz do amor incondicional, impulsionem e direcionem um novo momento, através da vossa verdade absoluta em nome da paz. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz é essa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder, restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Agradecemos vossas orações e que na luz maior, do amor incondicional e da misericórdia, possais reencontrar a sintonia única do vosso poder e propósito, através da harmonia e da ressurreição. Amor e luz, eu sou o Pai. Amados, visualizem, note vossas cabeças uma grande nota que se expande em uma humanidade para que a partir da sétima esfera de luz, todos os reinos possam alcançar a sintonia maior do processo da integridade. Que possais sempre invocar pela força da paz. Que no silêncio de vossas preces, possais reencontrar o caminho do sagrado para que todos os seres atinjam novos ideais e precipitem a luz de um novo ciclo através da vossa irradiação de amor compassivo na misericórdia e na determinação de um novo caminho na unidade infinita. Visualizeis a vossa frente, o Pai na Terra, na estima verde da cura, dourada de uma nova consciência, aberta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres celebrem a vida e comunguem os preceitos maiores do amor incondicional e da própria liberdade. Visualizeis a letra do vosso chapa frontal, um grande cadal de luz e viventa transmitida na sala, toda a vizinhança, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a Ásia, a Europa, a África, a Oceania e a Oceanos. Toda a Terra está nesse momento, sendo envolvido com a luz e transmitida aos guardadores paz, amor e versal, para todos os seres que possam através do amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualizeis a letra do vosso chapa frontal, um grande cadal de luzes e medais dos chiquinhos da sala, a todos aqueles que se lhe torre a ver de la pura, a todos aqueles que nos hospitais, a todas as que não têm o leito, a todos os veintes físicos, mentais, espirituais e astrais, que todas as ações sejam transmitidas na mão da luz, para todos os reinos possam restabelecer o vínculo crítico da perfeição. Amados filhos, que nesses momentos possais ancorar a energia do vosso poder, sã na sabedoria, reencontrareis o caminho na luz do eterno agora, manifestareis a chama que sustenta a simplicidade e no processo da vossa vida, reencontrareis as energias que refletem a velocidade maior da vossa verdade absoluta em nome da paz. Que as irradiações da força contemplativa atraiam os milagres e a renovação, a graça e o poder maior do indivisível, para que todos os reinos celebrem a comunhão e manifestem a paz individual e a paz planetária. Nós nos retiramos, neste momento mesmo, o que o ensalto é o amor de vossos peitos, paz, amor e harmonia, que todos os seres precipitem através da transformação à luz da própria fé. Amor e luz, eu sou o Santo Henrique. Vamos inspirando e respirando profundamente, três vezes, e vamos abrir ainda mais o nosso chakra cardíaco no centro do peito, como um grande sol rosa, nas bênçãos do amor incondicional. E vamos sim, neste instante sagrado, enviar amor e gratidão dos nossos corações a todos os seres aqui presentes, todos que aqui estão reunidos, em nome da paz, em nome da luz, em nome do amor, em nome da misericórdia e da compaixão, em nome da cura divina em nossos corações. Inspire e respire, misericórdia e compaixão. A partir do sol rosa, visualizemos agora um imenso arco-íris nas luzes azul, dourado, rosa, branco, verde, cubilha e letra, que se expande, se expande completamente, envolvendo todo o seu ser agora, realizando, expandindo, um arco-íris smulti e colorido nesta sala, nossa cidade, nosso estado, o Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, arco-íris, oceanos, envolvendo todos os reinos, elemental, mineral, vegetal, animal, envolvendo e transpassando a doce terra em todos os níveis, camadas e dimensões, camadas internas e externas, para que a cura, para que a paz se manifestem e consolidem, hoje e sempre. Respire e respire, proclamada. Vamos então agradecer pelas presenças do nosso amado Sanger Ben, nossa amada Mestra Porte, todos os seres da sétima esfera de luz, o fogo violeta para a terra. Vamos agradecer ao grande Conselho Cármico, ao bem-amado Mestre Lemoel, seres elementais da natureza, do fogo, da terra, da água, do ar, do hétero, aos grandes diretores do segundo raio dourado da iluminação, em nome do bem-amado Lórico Altami, Budas da iluminação, Mestre Kutumio e os irmãos dos mantos dourados, dos nossos anjos guardiões, de todos os mestres e em especial, saudamos e invocamos agora pela presença e bênção da nossa bem-amada Mãe Kuanin, Bodhisattva da compaixão, para nos ajudar através da recitação do mantra sagrado, Om Mani Pé-Venum, a manifestar e a consolidar a cura e a paz planetária deste novo ciclo, desta nova era de Satya Yuga, nas bênçãos de mudanças, manifestações, de escolhas, de realizações, de milagres, dos novos padrões em nossas vidas. respira e respira profundamente e vamos manter então a nossa atenção nas batidas dos nossos corações e expirar e respirar profundamente para que possamos estar em perfeita sintonia com este momento de luz. Respira e respira. 108 vezes é o número que se deve repetir o mesmo mantra em uma prática espiritual. Acredita-se que se alcança um estágio superior de consciência, pois a mente transcende a matéria e acessa os níveis de consciência mais elevados, permitindo a realização da graça desejável. Além disso, o número 108 é considerado um número sagrado porque o alfabeto sânscrito possui 54 letras fonemas masculinas e 54 letras fonemas femininas, resultando 108 fonemas no total. Também aparece como a representação do chakra cardíaco nos textos védicos onde 108 é o número em que se divide o tempo entre passado, presente e futuro. Respire, respire mais uma vez profundamente e todos nós agora visualizemos então sobre uma imensa plataforma de luz violeta que vai subindo dos seus pés a cabeça e mais alto ainda consumindo, dissolvendo e transmutando tudo em nós à nossa volta que não seja paz, harmonia, equilíbrio e perfeição. Inspire, respire profundamente. Deixe que o fogo violeta atue em você agora. Permita que essa limpeza seja feita, que esta purificação seja feita através do povo violeta no seu corpo físico, dores, desconfortos, o que não está bem, deixe o fogo consumir tudo transmutando na sua saúde plenamente renovada. No corpo emocional, tirando emoções negativas, tristezas, mágoas, ressentimentos, trazendo alegria, paz, esperança e felicidade. Inspire, respire, o fogo violeta no seu mental, transmutando pensamentos negativos, errôneos, tudo que tira a sua caminhada na luz e sim, transmutando na clareza mental dos seus propósitos, o que você veio fazer nessa encarnação, servir à luz, ser o homem crítico e a mulher crítica em ação. Respire, respire, fogo violeta, físico, emocional, mental. Inspire, respire. Visualizemos agora nosso amado planeta Terra, totalmente envolto e transpassado pela chama violeta em todos os níveis, camadas e dimensões, principalmente nos locais que se encontram em conflitos, guerras, desentendimentos, transmutando tudo na cura, na paz e na perfeição divinas. Respire, respire. vamos enviar o amor dos nossos corações à nossa amada Mãe Kwanin, que aqui está presente no meio de nós, como Mãe querida, amorosa, trazendo os milagres e bênçãos de cura e paz para todos nós, para o nosso planeta Terra, por toda a humanidade e por todos os reinos em evolução. respire, 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 sentindo a presença intensa do amor e da luz, da misericórdia e da compaixão, da grande Mãe aqui presente. Respire, a luz violeta, púrpura, da misericórdia e da compaixão. Agora, com as mãos em prece na altura do coração, vamos colocar a nossa intenção, a intenção deste nosso rosário, desta nossa recitação, pela cura e pela paz planetária, unindo mentes e corações, povos, raças, Oriente e Ocidente, todos unidos, todos os reinos, camadas e dimensões, para o despertar da humanidade neste novo ciclo desta nova era. Inspire, respire profundamente neste instante sagrado. Vamos então abrir os nossos olhos e por uns instantes olhar aqui no altar a bem amada Mãe Bonin. Olhe para a Mãe Bonin, misericordiosa e compassiva, doce Mãe querida, trazendo para todos nós, através do perdão, da misericórdia e da compaixão, bênçãos de cura e de paz em nossas vidas. Inspire, respire. Feche os olhos. Vamos trazer então a imagem da Mãe Bonin nos nossos corações. Inspire, profundamente. Inspire amor, inspire gratidão, abra o seu coração para que neste instante, para que neste instante você possa receber a sua graça. Respire, respire. E façamos então os nossos pedidos agora com clareza, com consciência, com discernimento, auxiliados pelo grande conselho kármico neste instante sagrado. Peça ajuda, peça o seu milagre, porque o momento é de milagres, é de manifestações, é de verdade, é de cura. Respire, e respire. Vou silenciar por uns instantes para que você possa fazer os seus pedidos, amada Mãe Bonin. Respire, respire. Vamos abaixar nossas mãos, silenciar por uns momentos para absorver estes derramamentos de bênçãos que chegam até nós agora. Respire e respire, profundamente. repita comigo, ó bem-amada Mãe Bonin, ó bem-amada Mãe Bonin, adorável, venerável, amorosa, compassiva, flor de lótus, serena, misericordiosa, bondosa, eis-me aqui agora e me ajoelho aos seus pés. És a fonte, a flor, a paz e o amor. Elevo meus olhos a ti, puno minhas mãos e me entrego agora em oração. Ó bem-amada Mãe Bonin, invoco a tua soberana luz, ó divina joia do lótus sagrado, habitai meu coração, divina deusa do amor, resplandece a tua divina luz na minha vida e no meu caminho. Ilumina os meus passos, ó bem-amada Mãe da Misericórdia, sagrada mensageira da compaixão, despertar tua divina luz em meu coração. Transforma o meu mundo com tua divina bênção, compadece-te de mim, ó sagrada Mãe da joia do lótus, fazei de mim um instrumento da tua compaixão, que a vossa divina misericórdia resplandeça em meu coração. Ó bem-amada Mãe Bonin, revelencio agora a tua divina luz, que flui em meu coração na forma da divina e eterna canção. Om Mani Pé Merum, Om Mani Pé Merum, Om Mani Pé Merum, Om Mani Pé Merum. Inspire, respire dentro da energia do amor misericordioso da bem-amada Mãe Bonin. Inspire e respire. E vamos agora com muito amor pegar o nosso rosário e iniciarmos os 108 mantras sagrados da Mãe Bonin, o Om Mani Pé Merum. Vamos pegar o nosso rosário neste instante. Repita comigo a primeira afirmação. Salve Kuanim. Salve Kuanim. Amorosa Mãe Protetora. Amorosa Mãe Protetora. Todos juntos agora. Om Mani Pé Merum, 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 Inspire e respire. Repita comigo a segunda afirmação. Salve Kuanim, fonte de amor e de paz Continuando Inspire, respire profundamente Repita comigo a terceira afirmação Salve Kuanim, a benfeitora dos que lhe imploram Continuando Salve Kuanim, fonte de amor Inspire, respire, repita comigo a quarta afirmação Salve Kuanim, a misericordiosa Continuando Inspire, respire Quinta e última afirmação Repita comigo Salve Kuanim, a que ouve os prantos do mundo Respire, respire profundamente agora em completa paz Inspire paz, preencha-se com paz Absurda esta paz Compartilha paz com nosso planeta Terra e toda a humanidade Inspire, respire profundamente A vibração sonora deste mantra sagrado Gera em nossa mente uma atmosfera de serenidade e de paz E como disse o nosso bem amado Lord Gautama O homem é aquilo que pensa Pois a repetição deste mantra é um caminho e um meio Para alcançarmos a paz A cura, o equilíbrio, a harmonia, a serenidade E eleva a nossa consciência aos patamares superiores de luz Em completa sintonia com a nova era de Satyuga De pureza, de milagres, de equilíbrio e de bênçãos Inspire e respire Tudo o que pensamos se concretiza na matéria Por este motivo, a repetição deste mantra sagrado E de todas as orações pronunciadas com firmeza Se manifestam no plano físico Inspire e respire mais uma vez profundamente Repita comigo por três vezes Namô Kuanchi Impusá 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 Inspire e respire Este mantra sagrado quer dizer Eu me refugio na luz de Kuanim Inspire e respire Por três vezes O Om Mani Pé Me Hum 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 Inspire e respire Este mantra sagrado quer dizer Salve a joia no coração do Lótus Inspire e respire Por três vezes repita o mantra sagrado primordial O Om O Om O Om O Om O Om O Om Louvor e gratidão A bem amada Mãe Pé Me Hum Inspire e respire Repita comigo Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Aqui ouve os lamentos do mundo Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Da Lótus Dourada da Iluminação Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Eu agradeço a bem amada Mãe Pé Me Hum Que a paz prevaleça na Terra Que a paz comece por cada um de nós Inspire e respire paz Inspire amor e gratidão E vamos oferecer a todos os seres aqui presentes E a nossa bem amada Mãe Pé Me Hum Com muito amor, reverência e gratidão A grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz as mentes dos homens E que a luz desça a Terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à Terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres comecem cedo Do centro onde chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E fecha a porta onde se encontra o mal Que a luz do amor e do poder Restabeleça o plano divino sobre a Terra Hoje e por toda a eternidade Amém Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez A oportunidade de estarmos em vosso nome E servir a luz Bem amados seres presentes Nossos guias espirituais, seres elementais e natureza Irmãos e secretários e membros da grande Rádio Branco Universal Que juntos no compromisso com a nossa verdade Possamos ancorar as irradiações do novo ciclo Para que se cumpra em nós a integridade, o caráter, a justiça e a igualdade E respeito aos valores humanos Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil Beijo no novo milênio Aos dirigentes que vão assumir o Brasil em 2019 A todos os locais de conflito e guerra Para que tudo rapidamente seja transmutado em nome da luz Visualizemos na nossa frente o que na Terra Na chama branca da paz Ao redor da sala, ao círculo branco de luz E ao redor de nossos corpos um círculo branco na chama da gloria, do equilíbrio e da ascensão Vamos então respirar três vezes Abrindo os olhos, retornando aqui lentamente a esta sala Gratidão, gratidão, gratidão a Deus Pela vida, pela saúde, pela oportunidade de servir Gratidão ao bem-amado Mestre Santirmei, Pena Branca Mãe Puaim, Mãe Maria Energia do bem-amado Arcandio Miguel Bem-amado Mestre Jesus na preparação deste Natal de Renascimento Que possamos como humanidade, conscientemente abraçar todas as energias do caminho Entendendo que tudo é para o nosso aprimoramento Para que possamos renascer na nossa luz neste Natal de 2018 A Pax vai ficar aberta até o dia 29 de dezembro Esperamos vocês nas nossas próximas atividades Agora vocês que estão aqui, eu queria pedir que vocês ficassem aí Que a gente está ao vivo na internet Eu vou mostrar vocês dando tchauzinho para me despedir das pessoas E a nossa querida Zuloni vai dar continuidade ao grupo de estudo Dos Mestres da Fortunada de Branca Universal Que é gratuito, acontece todas as quartas-feiras Dois horários, à tarde, às 15 e depois às 19 horas Amanhã, quinta-feira, tem a meditação pela paz e com a terra A paz do nosso trabalho, às 15 horas Sábado estaremos aqui rezando, enfim É bom vocês darem uma olhadinha na nossa agenda Eu não estou acreditando que já estamos em dezembro, né? Vocês acham que é possível, não é nosso dezembro, né? Tudo super rápido mesmo Esqueci alguma coisa, né? Tudo certo Então tá Então vamos invocar pela bem-amada mãe Deusa na misericórdia Mãe, mãe, energia do perdão Milagre, renovação Amor compassivo, como eu disse Os meus milagres físicos na terra Cada vez que eu invoco É rápido 15 minutos, meia hora, no máximo Então foi quando eu conheci esse símbolo Eu morava sozinha Em Antenor, em São Francisco Depois de alguns terremotos Inclusive aquele big one Que destruiu a Bay Bridge Que é uma grande ponte Que os Estados Unidos reconstruíram em quatro meses Eu comecei a pedir uma diretriz E de repente em 15 minutos eu tive três coisas totalmente incríveis Eu não pedi aquilo que eu queria Eu pedi diretriz Então veio uma liberdade financeira absurda Que eu não imaginava naquela época Veio uma oportunidade de continuar falando em conferências E eu fui só naquilo que eu sentia no meu coração Que era verdadeiro Porque infelizmente faz tempo que hoje a espiritualidade Virou comércio entre aspas, né? E eu não sei Eu não compactuo com isso Porque enfim Deus é tudo pra todos Mas em São Germen é tudo pra todos Mas Jesus é tudo pra todos E essa história de ficar Dizendo que só um caminho existe E não existe, né? A energia de Deus é realmente pra toda irradiação E também o que lhe possibilitou A abertura de conhecimento de vários empresários E várias pessoas Que fazem parte lá do Clube do Milhão Desde o Rio de Janeiro lá nos Estados Unidos Que fazem doações enormes Pra ajudar os países mais pobres Não é doação de dinheiro pra uma pessoa É investir naquilo que é necessário No país que precisa Pra estudo de doença Pra estudo, enfim Pra desenvolvimento humano Pra faculdades Pra despertar Então esse é o serviço, né? Essa é a caridade Caridade não é dinheiro A caridade, a dinheiro ajuda muito Mas dinheiro não é o objetivo principal da vida, né? A melhor caridade é você dar um abraço Quando alguém precisa de um abraço É ficar mudo Quando alguém precisa Que você só ouça Você tá presente Quando alguém precisa na sua presença Isso é o significado da palavra presente Que é o momento presente É agora E a gente não acha que é isso A gente acha que presente é uma lembrancinha Presente é cada instante da nossa vida E a gente faz tudo Menos que tá num momento presente O Eckhart Tolle Que é aquele grande escritor Que escreveu um dos livros Best-sellers dele É o poder do agora A importância de você colocar a tua mente Tua intenção Tua atenção Agora Porque tudo que é passado Não existe mais E o futuro não chegou E se a gente não tá legal agora Daqui a pouco Vai ficar Continua como tá Você tem que sair dessa mesmice Possibilitando que Deus mostre o caminho Então Eu queria sugerir Se vocês quiserem Peçam pra mãe e mãe Mostrar o caminho Aí vocês vão ver o leque de opções que se abre Porque às vezes você acha que é uma coisinha De repente é uma amplitude tão forte E eu rezei assim Dois minutos Nada mais que isso Porque quando eu conheci Eu não conhecia Eu conheci um tempo De instalar em São Francisco E eu fiquei até Me arrepia Porque tocava essa mesma música Claro Todos eles são iguais Lotus Temple Era a energia da flor De Lotus E era uma energia super forte Super especial E eu Quando eu vi aquela imagem Primeira vez que eu vi uma imagem Daquele jeito Eu comecei a rizar 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 E De repente No mesmo dia Foi assim Voltei Pra onde eu tava Lá os pedala No centro E as coisas todas aconteceram Em 15 minutos Falei Nossa Eu vou começar a rezar Pra mãe Khoin Então não preciso nem dizer Que na minha casa Eu tenho várias estátuas Da minha amada mãe Khoin E aqui na Pax também Porque na mesma forma Que ela abre a minha vida É o desejo que abre A vida de todo mundo Que frequenta aqui De todo mundo Que tá na energia dela Através da internet Através do mundo A energia da mãe Khoin Representa o budismo Como eu falei Ela A energia do budismo Referencia os budas masculinos Ela também é conhecida Como A grande O buda dos Mil braços Porque tem que ter Mil braços Pra atender Todos os filhos Da luz E mãe Khoin Da mesma forma Que Sanat Comara Quando veio de Pêlos Trazendo A cidade branca Como o centro de Xambala Mãe Khoin Também Tá A serviço A serviço da mãe Terra Essa energia de família Família de unidade Família Família não necessariamente De sangue Mas entender Mas entender que Jesus Desperta e renasce Nos nossos corações Na nossa cabeça E a gente tem que limpar O corpo A cabeça A casa A vida Pra permitir Que essa luz Realmente Entre Tá bom? Então gratidão Namastê Família Gratidão Amiga Na internet Vocês fiquem aí Pra dar tchauzinho E a gente Vamos dar tchau Para o amigo Da internet Tchau Tchau Marcinha Companheira de viagens Em vários países Desde 2011 Peru Havaí Mão Chassa Trocentas vezes Índia Tamo lá Gratidão Mãe Khoin Gratidão 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 Bem amado Mestre Sanjero Gratidão Gratidão